Muito bem amigos do Grupo Super Booker, estou aqui com o Gabriel Goff, chegou um pouco atrasado aqui em Las Vegas. Onde você estava, hein? Fala Vitão, fala pessoal. Cheguei nos Estados Unidos dia 24, estava em San José fazendo um curso de personal growth, crescendo com o pessoal. Daí depois eu fui para San Diego em um curso de speakers, de palestrante, de business online. E agora estou em Vegas, um pouco tarde, mas estamos aqui já para chegar para o 10K de Omaha, para o main event e para jogar o casting, encontrar os amigos. 10K de Omaha é hoje. É hoje e tem amanhã também, né? Sim, dá para jogar os dois dias, né? Gabriel, o que você achou do One Drop? O torneio de um milhão ganhou o Daniel Koeman, que vem aí da mesma raiz que você, dos Cast Games Carlos, ele joga heads up. E o que você achou desse resultado e do acontecimento? Ah, sensacional, né? Um torneio desse tamanho, desse porte é muito bom para o pôquer, isso chama a atenção de muita gente, inclusive faz muitos novos jogadores se interessarem por isso. Sem contar que a causa é muito nobre, eles ajudam muita gente com isso, com a doação do torneio, né? E, bom, ele na verdade não é jogador de cast, né? Ele é jogador de sit and go heads up. De sit and go heads up, desculpa. Então, eu não me enfrentei a ele muitas vezes, mas bem legal, negriano, mais uma vez mostrando que é o melhor embaixador do pôquer aí, né? Impressionante. É, quem é jogador de cast que ficou em terceiro lugar é o Christoph Vogelsong, né? O Tite Man 1. Ah, é? Ah, eu não tinha visto. Sim, ele ficou na terceira colocação, é um dos que, esse sim, né? Esse sim. É do teu time, né? Não, na verdade ele joga muito, ele joga jogos muito, muito caros. Ele, uns três meses atrás estavam rolando 400, 800 online e ele tava lá jogando, ou seja, é um cara com uma bagagem grande aí de jogo. Só 400, 800. Só 400, 800. Variança de 500 mil pra cima e pra baixo ali. Que beleza. Escuta, no meio desse negócio todo aí que você tá fazendo, o moving up, esses cursos, tá sobrando tempo pra jogar pôquer ou não tá sobrando tempo pra jogar pôquer? Então, principalmente quando eu venho pros Estados Unidos não dá, né? Jogar pôquer online. Mas, esses últimos tempos eu joguei bem pouco, principalmente porque a action tá muito ruim, então tá ficando só zoom, né? Então, eu acabei focando nesse outro lado, principalmente porque o moving up acabou de sair, eu tô fazendo os vídeos, eu tô dando atenção pra galera. Então, o pôquer aí tá um pouco de lado, mas agora eu vou ficar 14 dias focado só em pôquer e matar a saudade. Muito bem, como é que você tá avaliando o desempenho do Brasil aí no WSOP? A gente realmente tá batendo na trave, mas a bola não tá entrando. Ah, o Brasil já já a gente surpreende aí, vai ser no Menevente. Eu não tenho acompanhado de perto muito bem como tá sendo, mas fiquei sabendo que a situação não tá tão boa, né? Eu acho que o menino chegou em nono agora, né? Sim, Gustavo Caminho. Isso, bem legal. Mas vamos chegar aí, o pessoal tá... O brasileiro gosta de aprontar na reta final, né? Com certeza. Mas também, eu tava conversando isso com a Kari, às vezes a gente acaba cobrando muito dos jogadores brasileiros, sendo que a cultura de pôquer que tem aqui nos Estados Unidos, a gente ainda não tem no Brasil, né? Claro, com certeza. E também, quantos brasileiros tem aqui, mais ou menos? É só pegar um... 200? A variância é muito grande, né? Então, não é algo tão simples assim de chegar numa reta final. Com certeza. Deixa eu te falar, o senhor tá com a sua patroa aqui, a Marina Teixeira, vamos pedir pro Gustavo Teixeira também, vamos mostrar? Olá, gente! Escuta, qual que é o programa bom pra fazer aqui de casal em Las Vegas? Vamos dar uma dica aí pro pessoal. Programa de casal, mamá, fala aí. Jantar no Paris, pra gente é muito especial isso. Foi lá que a gente ficou noivo. Olha que beleza! E vão casar aqui também, não? Bom, vou falar pra vocês que eu fui num casamento ontem que o Elvis tava celebrando o casamento. Que isso! Uma coisa engraçada, mas muito brega, acho que não é muito a cara de vocês, né? Não é muito... Depende da loucura, né? É, não precisa exagerar, né? Mas que bacana, que bacana, ficaram noivos aqui. O que mais? O que vocês indicam aí pro pessoal? O que mais vocês vão fazer por aqui assim? Ah, os shows, né? É, acho que todos os shows, né? Do Cirque du Soleil. No Cirque du Soleil tá bom. O Michael Jackson a gente foi também. Teve muito... É, o que a gente mais... Do love pra quem gosta de Beatles. É, sensacional. É, sensacional. Muito bom. E... E bem, tem restaurantes, baladas pra quem gosta. Tem de tudo aqui. Quem quiser vir com o casal vai aproveitar bastante. Bacana, vai ficar até o fim do meio-evento, né? Até o dia 15. Até o dia 15. Bom, vamos torcer bastante pra você. Sabemos que temos um grande jogador aí pra torcer. Mais um grande jogador pra torcer que chegou até um pouco atrasado, mas... Mas vai representar. Aí sim, vamos lá. Como sempre. Quem dos teus amigos aí dos Cash Games, cara, tá indo bem no WSOP? Você tem conversado com o pessoal ou tá por fora? Ah, então. Tô um pouco por fora. Alguns que vieram ano passado não tão aqui nesse ano. É... Mas assim, tô meio... Vou me atualizar agora. Chegando no hotel, vou mandar mensagem pra todo mundo. É um dos motivos de eu estar vindo pra cá, cara. Encontrar vários amigos meus do online. E fazer bastante vídeo também. Quero mostrar um pouco do meu lifestyle aqui também. Pra galera do meu canal, na TV PokerPro com vocês. Show de bola, show de bola. É isso. É isso aí. Bom, Gabriel Goff falando. Acabou de chegar de viagem. Vai engatar no 10K de Omar. Já indicou aí um monte de coisa. Já falou que ficou noivo por aqui. Contou tudo. E vamos acompanhar ele. Mas como ele falou, né? Vamos acompanhar ele. Vamos lá, galera. E boa sorte pros brasileiros. Vamos lá. Vamos aprontar nessa reta final. É isso aí. De carona com o Vitão fica por aqui. Boa sorte pro Gabriel Goff e pros brasileiros que estão no pano. Continua acompanhando o nosso trabalho aqui em superpoker.com.br. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, Vitão.